Bom dia, bom dia Thelma. Bom dia Sônia, tudo bom? Tudo ótimo. Você acredita que nós estamos no dia 3 de julho? Já. Que metade do ano já passou? Gente, tá muito rápido. Tá passando muito rápido mesmo. E julho também se comemoram as festas julinas. Por isso, nós já ensinamos algumas tiaras aqui, mas essa é especial pra você usar agora, nesse mês. Vamos pegar uma pronta pra mostrar. É uma criatividade, hein? É uma tiara. Isso, ela vem a tiarinha, o chapéuzinho. Aliás, é tiara. Vamos ensinar o português certo. Tiara. Com o I, é tiara. Tiara. E ela, com esse chapéuzinho, ah, eu devo ficar uma gracinha, né? Marcelo, vai lá ou não vai, Marcelo? O que você achou? Ela curti bastante. Olha, ele tá fazendo assim, como eu não enxergo, né? Tá tudo bem. Mas vamos lá, o que eu preciso pra fazer essa tiara? Pra fazer essa tiara, você vai precisar de uma tiara crua. Crua, sim. Um chapéuzinho. É. 60 centímetros de cada fita de cetim, tá? Uma peça de fita de cetim número 5. Um metro de bordado. E os botões pra fazer a decoração da tiarinha. Ficou chique isso aqui. E um EVA, que é pra gente poder fazer a base. Então, uma pistola de cola quente. Só isso. Solamente, hein? Vamos lá, Telma. Primeiro, a gente vai fazer o molde. Vai pegar o chapéuzinho, virar e colocar ele um pouquinho maior. Pra gente poder cortar da base. Aqui na Monidai, todos são artesãos, né? A Telma é gerente de marketing. E ela faz cada artesanato, na verdade. A gente tem que aprender, né? Claro, aqui tem tudo, né? A gente tem que aprender pra passar pro cliente sempre uma melhor qualidade de ensino, né? Perfeito. Aí a gente vai colocar aqui. Ele tem que ficar nessa base aqui. Tá. Aí a gente vai pegar a fita de cetim e passar na tiara. Você vai forrar ela? A gente vai forrar a tiara todinha. Vai passar um pouquinho de cola quente. Na base. E agora a gente vai vindo forrando todinha a tiara. Vocês estão percebendo que ela tá dando a mesma distância, né? Isso, a mesma distância. Pra ficar perfeito. O acabamento perfeito. Aí depois que você revestir toda a sua tiara, você vem com um pinguinho de cola quente. Passa bem no finalzinho dela pra poder dar o acabamento. E dobra a fita de cetim pra dentro, que é pra não aparecer essa parte do acabamento. Aí é que a gente começa a montar a nossa tiarinha. Pegar a fita de cetim, passar novamente no chapéuzinho com um pinguinho de cola quente. Só no começo, pra prender a fita. Vem com ela até o final. Aí também, pra dar o acabamento do chapéuzinho, dobrar a fita de cetim. Mais um pouquinho de cola quente. A gente vai fazer o laço pra colocar nela. Aí aqui é bem simples. É só juntar as duas pontas. O lacinho vem, finga a cola. No meio. Embaixo. E a gente coloca em cima. E aperta. Que é pro laço poder dar a caidinha, tá? Vem o botãozinho aqui. Coloca o botãozinho no meio. Que é pra poder dar o acabamento do chapéuzinho. Agora a gente vem com as fitas de cetim 60 cm cortados de cada um. Tá? Faz a mesma coisa pra colocar o lacinho. Aí vai colocar embaixo. Junto com o pinguinho de cola quente. Vai segurar um pouquinho. Pressiona um pouquinho, só pra dar tempo da cola quente segurar. Tá? Na fita, pra ele dar aquele acabamento. Esse eu fiz sem o bordado na lateral. Mas o bordadinho na lateral é opcional, tá? Se você acha que fica legal e quiser fazer. Deixa eu dar um pique. Aqui. E outro pique um pouquinho. Mais embaixo pra poder passar a tiara. Vai encaixar dentro. Assim, desse jeitinho. E colar com a cola quente. Pressionando. Vai colocar um pouquinho de cola quente também aqui. Na bordinha. Que é pra a tiara não ficar assim, ó. Dançando. Tá pronta a tiarinha. Aí tem a opção com o bordado. E tem a opção sem o bordadinho. O acabamento perfeito. Parabéns. Obrigada. E nós já estamos com a nossa lista de cursos de julho, não é verdade? Já. Estamos com bastante novidade agora pro mês de julho, agosto. Até o final do ano, fora os nossos cursos extras, que tá sempre no site e no Face sendo divulgado. Isso. O site da MoniDai? É www.moniDai.com.br E é lógico que no site do Cenário Feminino também tem tudo isso. Thelma, obrigada. Imagina, Sônia. Você é maravilhosa. Obrigada. E nós queremos que você realmente nos escreva no nosso site, dizendo quanto você já fez, se você já ganhou um dinheirinho. A gente gosta de saber o retorno, né? Sempre, sempre. Muito bom. Assistiu, gostou. Mostra, vem aqui na loja, me procura. Thelma, eu vi o vídeo, gostei, fiz, aprendi. Tô tendo renda. São sempre histórias que a gente gosta de contar aqui na nossa sala de curso. Isso mesmo. Maracaju 388, telefone. 3324-5416. Hoje, até as 17 horas. Liga já. Música Música